Sem pedra É Teatro Glória, Sesc Vamos assistir qual peça? A Cinderela? Assistiu com o papai, né? Vamos correr, corre, corre, corre Eu quero o pai Corre, corre, corre Vai, vai, pode ir Centro de Vitória Praça Costa Pereira Vamos esperar aqui na fila Aqui, filho, do lado de cá Aqui, filho, do lado de cá Aham, que legal, né? Bonitão Senta aqui Senta aqui Deixa eu enxergar Você quer sentar aqui na primeira? Hum? Senta aí nessa aí É, não, ela faz isso mesmo Deixa o papai sentar Aqui, senta aqui Aqui, filho Muito bonito Muito bonito, hein? Muito bonito, hein? Aqui Ela estava sentada ali na frente Mas Fica o pescoço muito esticado Aquele que consegue enxergar E não fica tão perto E por que você não foi aqui? Lá em cima, no mezanino? Papai acha que aqui é melhor Papai ligou pra cá antes Falar que aqui na plateia é melhor É, ficou mais perto do palco, ó Já viu os personagens mais próximos Cadê o horário? Cadê o horário? Deu o horário já, hein? Tchau 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 Meu� Senta Como eu conseguia tentar jogar Foi só uma brincadeira Vem aqui, vem aqui Eu tenho que encontrar algo pra vocês dois Ai, nessa noite Eu tive um sonho Um sonho tão, tão, tão A minha espalhosa Se me der Saiu daqui rápido Não, não Não Bom dia, eu não Grisela Bom dia, Grisela Durmiu bem? E o que te interessa isso, Cinderela? Vocês sabem que o é só que eu acho Sim Quero que você Logue tudo isso e me entregue Antes de me enxergar Parado, parado, engobado, cheiro Se me está ouvindo Sim, minha espalhosa Estou ouvindo Eu vou te interessa Vamos acordar, Nossa Senhora Quem sabe ela esteja com o humor melhor, não é? Bom dia, Nossa Senhora Você trouxe sua fruta preferida Uma pena Não quero Sabe, Cinderela Eu dormi muito bem, sabia? Mas eu acordei mal Por sua culpa Está surta, menina Isso aqui, meus gostadinhos Isso aqui, olha Pelo palácio Correndo Brincando Sorrindo Não, 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 mas você está aí Talvez isso deixe assim de paz Deixá-lo em um pássaro Mas senhor É questão de amor Ah, você Você E esses seus ideais, meu caro amigo Deixe-me contar uma coisa Para um jovem rapaz Conhecer uma moça É preciso do momento de... E eu já sei Iremos providenciar esse momento Mas senhor Senhor, se o príncipe suspeitar Suspeitar? É O príncipe regressa hoje, não é mesmo? Sim, senhor Não acha natural? Ou muito Para comemorar Os anos de boa chegada Natural, senhor Parece que vocês interromperam a música Não, não, não É Já disse que não é de bom Todos os morrinhos É, você interrompeu a música É, minha mãe está tão linda É Tudo bem Então vocês vão ficar sem saber O que tem aqui dentro Da correspondência real A correspondência geral É A correspondência geral A correspondência geral A vers nets Vai Para Para Um barulho Por além do príncipio O príncipio As vezes Que todas as moças Ontem nós estão em comparação Ai amor Ai amor Ai amor Eu também posso ir Eu também posso ir Você que quer ela vira um padre Um príncipe Mas ele solta Só viado Amor Os príncipes tem o prazer Que se trazem a sua alma É claro senhorita A senhora Vocês ouviram muito bem Todas as moças solteiras podem comparecer Não é verdade É Eu posso ver e faço parte dessa família Eu não sei porque eu posso ir Mamãe O rato ali Esse rato vai Você tem razão Você permite Poderá que não vai Sim Consegui terminar a minha empresa Sem uma graça Eu vou limpar tudo Você vai ter Sim Me permite Eu não quero bagulhar Eu não quero bagulhar Eu não quero teitar Não Oh nada meu Deus Você não pode perder a fé Ela que nos morre Não desista Não Se você perder a fé eu não devia E aqui sou eu E você levante esse rosto E enxugue essas lágrimas Porque dessa maneira Você não pode ir ao pai Vai 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 Eu não vou ao pai Mas você vai meu bem E lembre-se Você tem que se apressar Porque mesmo milagres Levam o pai Não Deixa ela Melhor Vem 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 O que é isso? Olha, vocês viram a minha varinha? Eu não sei onde eu coloquei minha varinha. Se der, ela ajuda pra cuidar. Eu não tenho a varinha. Ai, vocês viram a minha varinha? Não. Ai, eu sou tão desastrada. Não quero ser um botãozinho. Oi. Vamos. Ai, obrigada. É bem linda, papá madrinha. Brilhantoso. E agora eu preciso de uma abóbora. Abóbora? É uma abóbora. Tudo bem, eu tenho uma. Papá. Azuki, Azuki, perdi a tua abóbora. Muito bem, muito bem. A minha abóbora está aqui. Ela é linda. Ela é linda. Eu tô linda. Eu tô linda. É bem real. Ela é linda. Eu preciso de uma abóbora. Não, muito bom. Vamos lá. Ih, esqueci as palavras mágicas. Mas espera aí que eu vou lembrar. É você sabe, Serela. Não, não, não. Por acaso, você sabe pra me ajudar. Não, não. É, eu tô linda. É, eu tô linda. É, eu tô linda. É, eu tô linda. Um, dois, três. E... É, eu tô linda. É, eu tô linda. Vai, eu tô linda. Vai, eu tô linda. Vai, eu tô linda, pai. Vai. Tem mesmo dos sonhos. Não te leva. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Eu não te agradecer. Não, eu te agradecer. Não? Sim. Eu ia agradecer, mas... É que... O meu vestido. Ai, o meu vestido. O meu vestido está todo rasgando. O vestido dela é lindo. Ai, que horror. Você não pode ir ao pai vestido até escamar nele. É, vejamos. Espere. Hum... Aconte os seus olhos. O seu tamanho. O seu comprimento. Isso. Espera. Você não pode se trocar aqui. Tem muita gente olhando. E pode ser que a minha mágica não desce. Vai. Vai se trocar lá dentro. Vai. Lá dentro. Vai. 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 Isso. Agora eu preciso de... Cátus. Vai. Aqui. 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 Um reto, dois reto, três reto. Um reto, dois reto, três reto. Um reto, dois reto, dois reto, dois reto. Se você também não fosse linda por dentro. Agora vai, dança e cante. Mas lembre-se, às meia-noite, ao soar das doze bataladas, a magia acabará. E o que era antes, retornará. Vai, Cinderela, vai. Dance, cante, sorrita. O príncipe desperta. Vai, Cinderela. Eu vou voltar a dançar. Você entendia? Vai, eu vou comentar ao bato, uma noite muito doida. Vai, Cinderela, vai. Cadê a goia? Vai, Cinderela. Vai, Cinderela. Vai, Cinderela. Vai, Cinderela. Vai, Cinderela. Vai, Cinderela. ammate. Vai, Cinderela. E aí? Vai,chlerela. �ante. E aí? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Legal? Vamos esperar, o sinal fechou. Olha lá o navio lá. Olha lá.